E aí, galerinha do Prevup, estou aqui mais uma vez para falar da prova de inglês do Enem e hoje a gente vai falar sobre verbos. Os verbos são uma parte muito importante da língua, tá? Eles indicam a ação, a experiência, o estado. A gente consegue expressar a partir dos verbos várias atividades. E na própria estrutura do verbo também é possível indicar o tempo em que essa atividade é feita. Então, um exemplo pode ser o verbo LOVE, tá aqui. Quando a gente fala o verbo LOVE, a gente está falando do verbo AMAR. Se eu precisar conjugar esse verbo no tempo passado, eu uso a própria estrutura do verbo acrescentando apenas a terminação em ED. Então, vai ficar LOVED, amei, amou, amava. Então, perceba que o próprio verbo já consegue indicar não só a ação, mas o tempo em que ela é realizada. Então, são peças fundamentais dentro de uma frase, de um parágrafo, de um texto, muita atenção nos verbos. Eles são muito importantes na sua leitura e lá na prova do Enem eles vão estar bem presentes nos textos. Então, é isso. Bons estudos e até a próxima!